O acordo entre a mineradora Samarco, o Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Linhares foi fechado na última semana. A empresa assinou a ata do encontro e se comprometeu em construir o novo ponto de captação de água na Lagoa Nova, que fica distante cerca de 8 quilômetros do centro de Linhares. Segundo a Prefeitura, a obra vai garantir que a cidade não fique desabastecida. No que se refere à proximidade e qualidade de água seria a Lagoa Nova. A Lagoa do Paraná já é o ponto que nós fazemos a captação, porque o Rio Pequim na verdade é um canal que liga a Lagoa do Paraná ao Rio Doce, um canal de 10 quilômetros, então nós já captamos da Lagoa do Paraná. E hoje nós temos uma interrupção entre o Rio Doce e a Lagoa do Paraná, causando então uma deterioração da água desse canal. Então hoje nós estamos buscando e nós necessitamos de um segundo ponto de captação, exatamente para em uma emergência não deixar a cidade desabastecida. A homologação do acordo está prevista para acontecer no próximo dia 22. Como forma de indenização pelos prejuízos causados, a mineradora Samarco terá que construir 8 quilômetros de dutos que levarão a água aqui da Lagoa Nova até a cidade. O projeto, feito pela Prefeitura Municipal, está pronto desde o final de 2015. Ainda não está definido quando a obra irá começar, mas a previsão é de que os trabalhos durem 60 dias. A assessoria de comunicação da Samarco confirmou o acordo, porém disse que a empresa aguarda a definição dos últimos detalhes do projeto para iniciar a construção. Assim como a Juparaná, a Lagoa Nova também deságua diretamente no Rio Doce. No início deste ano, parte da água da Lagoa acabou tomada pelos rejeitos de minério da Samarco após uma chuva intensa. Graças a uma obra emergencial, o pior foi evitado, mas o temor é de que uma nova enchente volte a ameaçar também este ponto de captação. Quanto a isso, o secretário de desenvolvimento garantiu que não há perigo. Olha, nós tivemos algo parecido com isso aí nessa última cheia do Rio Doce. Nós tivemos que fazer uma, já existe uma barragem definitiva da Lagoa Nova, mas nós tivemos que fazer uma barragem mais elevada para que o rio não pudesse adentrar a Lagoa. E nós conseguimos êxito com isso, então a barragem já está construída e essa barragem é suficiente para impedir que as águas do Rio Doce entrem até a Lagoa Nova numa possível cheia.